Vocês já ouviram falar de Free Sound? O Jefferson, gente, querido, né Jefferson? Bem legal, tudo de bom, assim, o que você faz, né? Lida com festas, eventos, casamentos, o que mais, Jefferson? Bem, assim, eu estou há 15 anos no mercado, né? Tudo isso já? Já há 15 anos de mercado, somos genuinamente joinvilense, né? A empresa aqui de Joinville, e hoje temos já uma filial na região de Brumenau, na região do Alto Vale, né? Que é a território do Alto Vale, mas o nosso foco principal ainda aqui é a região de Joinville, né? Então a matriz está aqui, a Free Sound hoje investiu pesado em sonorização, iluminação, luzes cênicas, efeitos especiais. Então som, luzes, imagem e efeitos especiais é com a Free Sound DJ. Além de ter muitas novidades, é, que nem nossos mariates, nós temos o rapaz que imita o Silvio Santos, que faz o Silvio Santos Cover, né? Então essa imitação está sendo muito bem aceita, que o que importa também é interagir com os convidados, né? Não só chegar lá e tocar a festa, tem que interagir, tem que saber animar a festa. E essa experiência de anos que faz com que a Free Sound hoje seja um sucesso. Por mais que a gente vista em iluminação, em sonorização de ponta, né? Imagem, projetores de autodefinição, criança TV de 60 polegadas que a gente coloca nos eventos, né? Para interagir com o público, né? Ter a melhor imagem, ter a melhor som, ter a melhor luz para a festa, né? Que os noivos é um dia único, né? É um dia que não vai voltar. Então os profissionais que estão ali, eles não podem errar. Eles não podem errar de jeito nenhum. Aliás, o mercado hoje não permite amadorismo. Tem que ser profissional. Você atende só festas ou eventos corporativos também? Eventos corporativos também, né? Então o foco hoje da Free Sound, claro, o carro-chefe, digamos assim, é casamentos, né? Casamentos, festas debutantes, né? E, enfim, eventos em geral. Mas, claro, o corporativo também atendemos, né? Tem muitas empresas que contratam a Free Sound para fornecer kit para palestra, sonorização para palestras, né? Imagem, né? Então isso também a gente está fazendo bastante. Não somente em Joinville, né? Mas também nós temos um mercado muito forte na região do Paraná. Que a gente faz essa parte de desenvolvimento de empresas, né? Parte de palestras, treinamentos, né? A gente quer um microfone headset, a gente quer um microfone sem fio, né? A gente quer um telão para fazer um treinamento. Tudo isso tem? Isso, tudo isso nós temos. Bacana. Telefone para contar? Então, o telefone tem um telefone fixo que é o 3436-8397 e o celular é o 9978-5024. Mas todas essas informações, vídeos, nada maior que entrar no site, né? Que é o Free Sound DJ com dois D, né? Um D do sound e um D do DJ. Então, free sound DJ.com.br. Lá já está o telefone e o endereço do nosso escritório em Joinville e também o de Blumenau. Legal, querido esse menino, né gente? Conversei com o Jefferson. É só entrar em contato e conhecer o trabalho deles. Há 15 anos no mercado. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito aqui do teu lado e divulgando a nossa empresa e vamos sempre no sucesso. Vamos que vamos. Sucesso é a nossa palavra-chave. Aliás, a gente adora falar das pessoas que fazem sucesso. Sabe por quê, gente? Quem faz sucesso, ó, é porque trabalha muito, porque nada é por acaso. Free Sound DJ. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau.